Seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville, opa, oi! Seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville, eu sou o Rafael Ville e essa aqui é uma Coralos Hortolanos. Antes de falar um pouquinho sobre ela, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, porque ela está invocada. Para você poder saber tudo sobre a Coralos Hortolanos. Vou chegar perto da cinegrafista, mas... Essa aqui é uma Coralos Hortolanos, uma serpente arborígola, que dá para perceber o que ela é arborígola, né? Ela está sustentando o corpo dela tudo só com a cauda. Ela também é um boívio, também é uma serpente da família da jiboia e das pitons e da própria sucuri. E ela, por ser uma serpente que vive em árvores, ela tem esse corpo bem mais esguio. E ela consegue fazer um S para dar o bote bem mais longo. Ela é conhecida popularmente como Suaço Boia, cobro de viado que os índios chamam ela. Suaço significa isso. E ela... Um detalhe, ela vai dar bote, mas ela não vai se jogar no chão, tá? Ela deu bote, eu me entendi. Ela não acertou, viu? Ela não se joga no chão. Não, mas ela amarrou muito bem amarrada. Sim, eu concordo disso. Ela não tem medo, ela já tem medo, né? Ela tem os olhos... Ela tem um polimorfismo, você pode ver a serpente dessa com essa coloração, amareladas, vermelhas. Essa marca marrom com pinta laranja em volta, então assim, a coloração dela é bem diferente. E ela tem uma... As focetas labiais são bem presentes nela. Não sei se você vai conseguir, viu? Tá dando bote, tá mantendo a distância. Essa daqui veio daqui da região de Niterói mesmo, de Pendotiba. Tem serpente aqui que veio da zona sul do Rio de Janeiro, do Maitá. Isso mostra o quanto a gente tá inserido dentro do ambiente desses animais. Pô, gente, Copacabana, Ipanema, o Maitá, tudo ali próximo. E você tem uma serpente... O que? O Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista. Eu nunca vi uma serpente dessa na natureza. Ó, ó. Eu vou trocar a mão pra ela chegar perto. Vendo de pertinho aqui, pegar o olho dela. Tô filmando. Tô filmando de perto dela. Tô filmando. A senhora que você tem medo. Eu tô filmando, pode falar. O que mais a gente pode falar da sua subora? Ela é presente no Brasil todo. Ela é contada desde a cidade do sudeste até a cidade da Amazônia, né? Cerrado e tudo isso, você consegue achar ela. São serpentes que não são muito... Elas são diferentes dos outros boídos, né? Que aturam um pouco mais a gente perto. Ela não gosta de gente perto, não. Ela já fica mais atenta a morder. E ela não cai. Ela foi feita pra se segurar nos galhos. E até a cauda dela, tô comparando com outros boídos, que tem aquela cauda mais robusta e curta, a cauda dela é muito longa, porque ela é uma serpente arborícola. Ela vive em cima das árvores, ela sente a cauda mais longa. Os dentes dela também são diferentes dos dentes dos outros boídos. Por ela ser uma serpente arborícola, parte da alimentação dela é de aves. Então ela se alimenta de aves. E as aves têm aquele corpinho, emagreciado por baixo daquele monte de pena, que faz com que as aves tenham aquele jeito gordinho, porque tem as penas protegendo. Então o dente dela tem que ser mais longo pra poder atravessar as penas e poder realmente segurar as aves pra as aves não irem embora. Ela é uma serpente não peçonhenta, como todos os boídos, não tem nenhum boi de peçonhento. Pelo menos até hoje não foi descoberto nenhum boi de peçonhento. E ela é uma serpente que se alimenta de aves, mas ela também se alimenta de camundongos. Eventualmente você pode ver um animal desse mais no baixo da floresta. Ela não sobrevive, ela não vive tanto em alturas muito grandes de copa de árvore. Ela vive a uma altura de, sei lá, 4, 5 metros, mas você pode encontrar em partes mais baixas. E às vezes você encontra ela enrolada em galhos mais baixos, apontada pro chão, esperando passar algum camundongo ou algum marsupial pequeno, ou algum animal de pequeno porte, pra ela poder predar. Ela também tem... Oi? Oitão soma a mão passando assim. Ela também mata as presas, subjuga as presas dela através da construção. Ela abocanha a presa, se enrola na presa toda, asfixia e constringe a presa. Ela diminui a quantidade de respirações que a presa dá, que o animal dá, e também segura um pouco a corrente sanguínea. Com isso, ela diminui até que o animal desmaia, morre, ela asfixia e constringe ele, e depois ela começa a engolir pela cabeça, como normalmente as serpentes fazem, os animais poderem ficar na posição mais anatômica. É um bicho muito maneiro, como todas as serpentes, né? Não sou suspeito de falar, mas é um bicho que me amarra muito. E tá mais perto do que a gente pode imaginar, ó. Essa daqui veio de Pendoti, uma área bem populada, uma área bem povoada, aqui de Niterói. E no Maitá, não preciso nem dizer, mas todos os lugares que são muito próximos de áreas verdes, né? O Maitá, muito próximo, ali no maciço da Tijuca, e os parques da Tijuca, ali no Jardim Morton, aqui, etc. E aqui em Pendoti, ainda tem uma área muito verde no entorno. Então tá aqui a Suaço Góia, ou o Coral Osortulano, que eu vou virar agora com muita calma pra minha cinegrafista não se assustar. Coloca a mão ali na frente, melhor pra ela olhar pra lá. Oi, menina. E aí? Pega o rosto dela. A escuridão. E aí? 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 E aí?